A gasolina brasileira Tem falta na fronteira Se vieram todos pra Ribeira Pro meu namoro acabar Eu passava a noite inteira Ouvindo cumbia bagaceira E a minha negra bem parceira E hoje nem bola me dá Sim, sim, se acaba o namoro Quem andava de alto me tirava o gostoso A guia a gasolina até busca outro bobo Já que não tem nasta e não tem onde botar Sim, sim, se acaba o namoro Quem andava de alto me tirava o gostoso A guia a gasolina até busca outro bobo Já que na saranda tu não vai encontrar Te mexe, desgraçada, te mexe Terremoto A gasolina brasileira Tem falta na fronteira Se vieram todos pra Ribeira Pro meu namoro acabar Eu passava a noite inteira Ouvindo cumbia bagaceira E a minha negra bem parceira E hoje nem bola me dá Sim, sim, se acaba o namoro Tu que andava de alto me tirava o gostoso A guia a gasolina até busca outro bobo Já que na saranda tu não vai encontrar E já que não tem nasta, loco O que te fica É bailar com terremoto De mexe, de mexe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau